Música Beleza, sobrenatura, você é linda Aia do meu caramal Aia, joga seu chave e vai embora Aia, ela me usa e me ignora Aia, vem me morando, seu amor Aia, eu sou só teu, vou contigo aonde vou Como morrer, sarado, as tuas da cor do pecado Me deixa pirado, ela é demais Como morrer, sarado, as tuas da cor do pecado Me deixa pirado, ela é demais Segura no ritmo aí, tem alguma delegada da paixão aí hoje? Essa música é pra relegar muita coisa Era delegada, não delegada, delegada Trabalha na internet, no setor investigativo da internet Tem a sério, não trabalha na NASA São as delegadas da paixão Cinco anos e porra, não me trocava, ei Vem, minha filha Belegado, será que eu sou o último investigação? Eu acho que não tem medo de marcar Assim não dá Assim não dá Belegado, reprodurado, assajado, meu pé Digo que tenter te fazer, minha mulher Assim não dá Me persegue quando eu vou sair Sem a manhã do FB Na internet, na vida força Desse jeito não dá Eu me rejeito Me entreguei Mas para de brincar Investigando a minha vida Meu pé Brincada Chega nessa história De bancar Debregada da paixão Eu me rejeito Me entreguei Mas para de brincar De brincar De brincar Brincada Chega nessa história De bancar Debregada da paixão Uh! 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 Uh!